Trazer mais um momento, então, da cabine de descompressão, onde a Júlia fala que o Sasha foi injustiçado em toda aquela situação lá, envolvendo a Larissa. Aí eu fico perguntando, como que pode as coisas também, né? Era algo tão claro que poderia haver injustiça, sim, mas esse negócio de sempre ir em uma treta ou em alguma situação somente olhar o lado da mulher também, sem olhar o outro lado, com coisas iguais, acaba acontecendo isso aqui. Bora ver? Não esquece, claro, de deixar o joinha, se inscrever no canal, que é muito importante, belezinha? E já já eu explico melhor sobre isso. Vamos ver aqui. Você acha que tem alguém que foi injustiçado ou injustiçada lá dentro? Cara, olhando agora, com uma perspectiva aqui de fora, umas coisas que eu ouvi, talvez o Sasha tenha sido um pouco injustiçado na roça da Larissa. Por vocês? É. Acabou que caiu uma coisa no colo dele que talvez não foi bem isso. Porque a gente lá dentro, a gente fica buscando justificativas para as coisas, a gente fica entrando numa paranoia tão grande do nosso mundinho alternativo, e talvez tenha sido uma acusação para ele que talvez não... Ela concorda ali, né? Que talvez sim e tudo mais, porque de fato, planta ela com certeza foi, né? Apesar que ela teve uma porcentagem muito boa para poder ficar. E sobre o lance do Sasha, é o seguinte, você gostando ou não dele, é claro e notório de que houve uma injustiça relacionada a ele naquela situação envolvendo a Larissa, porque tudo que ele falava era verdade, entende? Ele deixou muito claras as coisas. Quem ficava numa paranoia e uma insistência muito maluca era a Larissa. Então a Larissa forçava muito situações, na qual, olhando o lado dele, dá para compreender também, entende? Só que esse lado, ele não quis ser escutado, ele não quis ser enxergado. Ah, não, vamos defender a Larissa, porque ela é a mulher da situação e tudo mais. Eu acho que em situações assim, as coisas têm que ser avaliadas de maneira igual. Não porque é homem, não porque é mulher, enfim. Vamos analisar de maneira igual? O que pode estar errado e o que pode estar certo? Não houve isso. Só houve, vamos defender a Larissa, porque ela é mulher e vamos defender as mulheres. Sem sentido. Isso não é justiça, entende? Então, quando acontece isso e depois compreende de que o Sasha não estava errado nessa situação, aí caiu o arrependimento. E aí caiu o arrependimento. E aí caiu o arrependimento.